E aí galera, eu quero apresentar para vocês, essa aqui é para apresentar para o pessoal do Brasil, olha aqui ó, sashimi, lá no Brasil o povo tem a mania de falar restaurante japonês, restaurante japonês, lá vocês comem o sushi que não tem nada a ver, adaptado para o paladar brasileiro. Se você vem lá do Brasil, vem aqui para o Japão, algum lugar para você comer um sushi, você vai falar, eca, eca, que que é isso? Porque é o verdadeiro sushi, esse aqui é o verdadeiro sashimi, estou falando para as pessoas que estão no Brasil me assistindo, não é para você que está aqui no Japão, esse aqui é o verdadeiro sashimi, isso aqui sim é o sashimi, é o peixe cruzinho, cruzinho, lá no Brasil eles fazem um sashimi e colocam limão, para dar uma cozinhadinha na carne, fazer um negócio e tal, não é assim não meu filho, é assim, na verdade o sashimi mesmo, ele é comido assim meu filho, pega o wasabi, você conhece o wasabi, é aquela raiz forte, para quem gosta né, é opcional o wasabi, aí você coloca o shoyu, aí você coloca o shoyu aqui dentro, tá, aí você vai fazer aquela mexidinha do wasabi com o shoyu, aí você pega o seu peixe cru, e ó, dá uma moedinha aqui e... Esse é o sashimi, tá, e o que vem no sashimi, é nabo, cortadinho, bem fininho ó, parece um cabelinho, isso aqui é uma folhinha de shiso, que é só para dar um gostinho diferente, um narzinho, isso aqui ó, aquela florzinha da serralha, que tem no Brasil, não tem? Aquela, que dá aquelas florzinhas tudo pomposuda, tá aí a foto no vídeo, aí você dá uma olhada, confere, é uma florzinha daquela, só que essa aqui é de clássica, ele é cheio de frescura, ele fabrica isso aqui, só para enfeitar o pratinho, Mas o sashimi verdadeiro é isso aqui ó, nós temos aqui um pedaço de lula ó, eu acho que tem muita gente que não vai comer, as comidas japonesas feitas aí no Brasil, é para o paladar dos brasileiros, rapaz, sushi com morango, queijo, não, chocolate, você está louco da cabeça? Tudo bem, é gosto, não se discute, mas o verdadeiro sushi, o verdadeiro sashimi, é isso aqui, se vocês virem para o Japão, e virem com essa ideia de falar assim, Ah, eu quero comer um sashimi no Japão, um sushi no Japão, eu acho melhor você ir no McDonald's e comer um hambúrguer, você não vai conseguir engolir isso aqui, Porque você não está acostumado, mas depois que acostumou, é igual eu, ó, eu também não comia, agora isso aqui para mim, é uma delícia, beijo, adiu, sui, Adiu, sui, 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 sui